Olá, meus amigos e seguidores da página Roberto Lira no Facebook, YouTube e Instagram. Meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, hein, gente. Infelizmente, uma notícia muito lamentável. Mais uma mulher assassinada, a bala, na cidade de Tamboril. As informações, as primeiras informações que a polícia está repassando agora para a imprensa da nossa região, dão conta do seguinte. O crime aconteceu na rua do estádio, no bairro Monte Castelo, onde recentemente aconteceu outro crime de morte. Mesmo bairro, bairro Monte Castelo, agora à noite, onde uma mulher foi morta com vários tiros. A mulher é essa, segundo informações que recebemos, é essa que você vê nas imagens. Segundo a polícia, as primeiras informações que a polícia militar repassa para todos da imprensa da região, o crime foi praticado por dois homens desconhecidos, não identificados, que chegaram ao local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a pessoa identificada como Sabrina Belchior. A vítima morreu no local, antes de ser socorrida para o hospital de Tamboril. Diligências, a polícia militar continua fazendo em busca de identificar e capturar os autores deste crime. Mais um crime de morte, infelizmente. Acredita-se que, pelo que a gente também está recebendo informações, o clima muito tenso na cidade de Tamboril. Foram três homicídios em praticamente 24 horas neste final de semana. E agora, no início desta segunda-feira, ou na noite desta segunda-feira, início da semana, infelizmente, mais uma mulher assassinada abala. Inclusive, a polícia informou que os cartuchos deflagrados ficaram no local, vários cartuchos deflagrados. Pelo menos quatro, deu para a polícia perceber, só em um local. Não se sabe se teve outros mais. Então, meus amigos, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares de todas as vítimas da violência. Mais detalhes sobre a vítima. A gente tem acesso aqui, está tendo acesso ao nome completo dela. A princípio era só Sabrina Belchior, mas já temos aqui a identificação do nome, ou seja, o nome dela completo. a identificação completa. Dando conta que o nome delas era Sabrina Belchior Ramos. Segundo as informações que chegam, repassadas pela polícia, ela era casada, nascida em 93, e residia no local onde aconteceu a ocorrência. Segundo informações, ela era casada com um mecânico e era mãe de uma criança. Era mãe de uma criança. Outras informações estão chegando, por isso a gente dá uma paradinha aqui, eu peço a compreensão de vocês, a paciência. Segundo informações, ela e sua família estavam se preparando para jantar. Agora há pouco, né? quando chegaram os homens que invadiram a casa e foram até a cozinha. Deixa eu ver aqui. A informação, houve informações desencontradas a respeito do número de homens. A princípio, a informação que teriam sido dois homens, mas já chega a informação que seriam, que eram quatro homens que chegaram, invadiram a casa e foram até a cozinha. E, segundo informações, que a polícia está repassando para a imprensa, os acusados empurraram o esposo da vítima, ou seja, leva a crer que eles não quiseram matar o esposo da vítima. Então, deixa eu ver aqui. e aí eles foram até onde a vítima estava e efetuaram os disparos contra contra ela que morreu no local. Inclusive, segundo informações, Sabrina iria completar 29 anos e, inclusive, ela estaria se preparando para comemorar seu aniversário. Polícia Militar continua nas diligências neste exato momento, ocorrência e andamento. Segundo informações, parece que reforço já chegou, está chegando em tamboril. Deixa eu ver aqui. Então, meus amigos, são estas as informações que se tem até o momento. Informações estas que a Polícia Militar foi ao local, colheu as informações lá no local e está repassando para a imprensa da nossa região. Meu Deus, imagino que a cidade de tamboril está abalada neste momento. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. Que Deus tenha misericórdia da humanidade. É uma situação difícil, fica até difícil de comentar, né? O que vem é imaginar que Deus tenha misericórdia da humanidade e ao mesmo tempo que Deus ilumine a mente dos de toda a população, né? Para procurar eleger representantes que faça que faça um bom trabalho, faça boas leis, mas também ajude a quem precisa principalmente oferecer justiça social contra as desigualdades. não é? Então aqui fica esse pensamento que Deus ilumine também cada um dos dos das autoridades constituídas já que as sagradas escrituras recomendam no novo testamento que nós todos devemos orar por todos os homens e também pelas autoridades. Quando fala autoridade significa o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário nos níveis estadual, municipal, federal, em todos os níveis. é uma situação muito difícil. Que Deus tenha misericórdia de todos nós à humanidade. Meus amigos, temos o apoio cultural, peço que vocês compartilhem para ver se chega nessas autoridades também e que elas façam uma reflexão. Temos o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro, Ila e Vajota, Guaracial e Crota. As autoridades não só fazem uma reflexão, mas também refletir sobre suas ações. Paulino K, melhor concessionária da região em Vajota, Mercantil Sextão do Lar, O Leopoldo em Rê e Utaba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, Cleone Ximenez, empreendimentos em Vajota, Malvelaria, Marmoraria e Vidraçaria, Lira, Perfumes e Cosméticos da RinoD, você pode pagar em até 3 vezes sem acréscimo, você entra em contato através do nosso WhatsApp, que é o 993-7995-37, prefixo 88. Igreja Assembleia de Deus, o lugar de restauração, misericórdia e ensino. Meus amigos, peço que vocês, mais uma vez, que vocês compartilhem nossas lives, apoiem a nossa página, compartilhando, curta nossa página, Roberto Lira será no Facebook, bem em cima, no topo da página, tem a opção curtir ou seguir, você clica lá, e sendo um seguidor nosso, toda vez que a gente entrar ao vivo, você é um dos primeiros a receber um toque no seu celular, uma notificação, e já assiste o início da live, para você que se ligou agora, não teve acesso à informação completa, a gente já inicia direto com a informação, ao terminar a live, você pode assistir do início, e ter acesso à informação completa. Temos também o apoio de falar para você também do nosso canal, inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube, ative o sininho para receber notificações, assista nossos vídeos também pela sua televisão, na sua televisão, pelo canal Roberto Lira no YouTube, e inscreva-se em nosso canal, ative o sininho também para receber notificações, nosso canal no YouTube, e siga nosso Instagram Roberto Lira Ceará, tem imagens que a gente só mostra lá. Mais uma vez eu digo, para você que entrou um pouquinho atrasado, não deu para entrar no início da live, ah Roberto, você está falando de outras coisas, cadê a notícia? A notícia já passou, porque a gente já inicia a live direto com a informação, tá certo? Você pode assistir ao terminar a live, o vídeo fica, você pode assistir do início, na hora que você quiser. Deus tem misericórdia de todos nós, que Deus abençoe e proteja a você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Até a nossa próxima live com a ajuda, permissão e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos, o Príncipe da Paz. E conforme está escrito em todas as Bíblias sagradas, católicas, evangélicas e outras, o nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Forte abraço, meus amigos. e até a próxima. Obrigado.